E agora com vocês, ao vivo aqui em Santo Dono e dos Lopes, o Arrasta-Polvão que estourou de novo galera, VIGARIO! A partir de agora, já está tudo pronto, tudo pronto, tudo pronto. O show vai começar com um show de forró do Wrecking. Mais dançante do Norte e Nordeste, o indiscutivelmente VIGARIO, incomparável, o Arrasta-Polvão é o povo que fala, VIGARIO, é o povo que quer. Com vocês, VIGARIO ou Arrasta-Polvão, é show ao vivo. Estourou de novo, hein VIGARIO? VIGARIO! VIGARIO, 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 VIGARIO! Oh, vem comigo, Santo Dono e dos Lopes, estourei de novo galera, vem comigo! Diz! Ei, você aí, vem dançar com o VIGARIO que ele vai te sacudir. Vem comigo, massa! Ei, você aí, vem dançar com o VIGARIO que ele vai te sacudir. Vai no show galera! Oi! Vem comigo! Eu hoje tomo todas, não quero parar. Eu vou beber cachaça, cerveja, vou me esbaldar. Você que está me olhando, vem, vamos dançar. Encosta no meu corpo, no seu corpo, eu quero estar. Escute esse refrão, que eu vou te ensinar. O VIGARIO tá cantando e eu agora vou dançar. Escute esse refrão, que eu vou te ensinar. O VIGARIO tá cantando e eu agora vou dançar. Ei, você aí, vem dançar com o VIGARIO que ele vai te sacudir. Olha o show, massa! Ei, você aí, vem dançar com o VIGARIO que ele vai te sacudir. Chega mais, chega mais! Ei, você aí, vem dançar com o VIGARIO que ele vai te sacudir. Olha o show galera! Ei, você aí, vem dançar com o VIGARIO que ele vai te sacudir. Vem comigo, vem comigo, massa! Vem comigo, massa! Eu hoje como todas, não quero parar. Eu vou beber cachaça, cerveja, vou derramar. Você que está me olhando, vem e vamos dançar. Encosta no meu corpo, no seu corpo eu quero estar. Escute esse refrão, que eu vou te ensinar. O VIGARIO tá cantando e eu agora vou dançar. Escute esse refrão, que eu vou te ensinar. O VIGARIO tá cantando e eu agora vou dançar. Ei, você aí, vem dançar com o VIGARIO que ele vai te sacudir. Vem comigo, massa! Ei, você aí, vem dançar com o VIGARIO que ele vai te sacudir. Olha o show, olha o show! Ei, você aí, vem dançar com o VIGARIO que ele vai te sacudir. Chega mais! Ei, você aí, vem dançar com o VIGARIO que ele vai te sacudir. Vem comigo, massa! VIGARIO! VIGARIO ao vivo aqui, São Doutor dos Lopes! Chega mais! Vem comigo! Ei, você aí, vem dançar com o VIGARIO que ele vai te sacudir. Chega mais! Ei, você aí, vem dançar com o VIGARIO que ele vai te sacudir. Olha o clima! E aí, você aí, vem dançar com o VIGARIO que ele vai te sacudir. Tem uma maroca, um jet ski, uma rala e uma lancha, muita grana pra curtir. Uma casa em Nova Iorque, além da cobertura, uma fazenda em Goiás, quero ver quem me segura. Tô de bem com a vida, eu tô bem arrumado. Se você se acha doce, eu já tô açucarado. Tô do jeito que elas gostam, tô chamando atenção. Tô malhado, tô gostoso. Tem um coração, tô de bem com a vida, eu tô bem arrumado. Se você se acha doce, eu já tô açucarado. Tô do jeito que elas gostam, tô chamando atenção. Tô malhado, tô gostoso. Tem um coração, vem comigo! Perto da minha Ferrari, seu Camaro é bichinha. As mulheres que eram suas, agora estão na minha. Estou nas Bras do Nordeste, você no frio do sul. E além do Alambuquim, tem uma Pagetua, tem uma Maroc, um jet ski, uma rally, uma lancha, muita grana pra curtir. Uma casa em Nova Iorque, além da cobertura, uma fazenda em Goiás, quero ver quem me segura. Vem comigo! Tô de bem com a vida, eu tô bem arrumado. Se você se acha doce, eu já tô açucarado. Tô do jeito que elas gostam, tô chamando atenção. Tô malhado, tô gostoso. Tô de bem com a vida, eu tô bem arrumado. Se você se acha doce, eu já tô açucarado. Tô do jeito que elas gostam, tô chamando atenção. Tô malhado, tô gostoso. Tem um coração, vem! Olha o clima! Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Vem comigo, minha princesa! Vigalho! O Arrasta Bozão! Valeu, massa! DJ aumenta o som e falta pra pintar. Que ela já tá louca, louca pra dançar. DJ aumenta o som e deixa acontecer. Tô puxando o parado, vendo ela mexer. Vem! Vem comendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, eu já tô pirada. Vem comigo! Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Vem comigo, minha gostosa! É ficar ao vivo! Estourei de novo, galera! Olha o show! DJ aumenta o som e falta pra pintar. Que ela já tá louca, louca pra dançar. DJ aumenta o som e deixa acontecer. Tô puxando o parado, vendo ela mexer. Ai, leque, leque, leque! Estou perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, eu já tô pirada. Tô perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, eu já tô pirada. Vem comigo! Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Estourou de novo, hein, figário! 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 Vem comigo, minha princesa, que é a sua raça, povão! Vem! 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 Estourei de novo, galera! Vem comigo! Toda vez que eu chego, amor, pra te dar prazer, faz que não me veja. Sem querer disfarça e de mim se afasta, só me faz sofrer, mas quero você. Quando colo o meu corpo no seu, já amanheceu, você não me esqueceu, pensa até que vou enlouquecer, se você me esquecer, mina do prazer. Vem! Oh, minha mina do prazer, oh, minha mina do prazer. Oh, minha mina do prazer. Oh, menino, menino, do prazer Vem conviver! Estourou de novo, hein, figário? Olha o show! Toda vez que eu chego, amor, pra te dar prazer Faz que não me vejo, sem querer disfarça E de mim se afasta, só me faz sofrer Mas quero você Quando colo meu corpo no seu Já amanheceu, você não me esqueceu Penso até que vou enlouquecer Se você me esquecer, menino, do prazer Oh, menino, menino, do prazer Oh, menino, menino, do prazer Vem conviver! Oh, menino, menino, do prazer Oh, menino, menino, do prazer Vem conviver! Vigário ao vivo aqui em Santos Santos Lopes Alô, meu amigo Paulo Palmeira Um abraço, garoto Palmeira ao prefeito e o Nero Medoça Chega lá, chega lá E a primeira dama, Sara Medoça Louca, louquinha Dói-me nadinha Uma agachadinha Você tá soltinha Vem comigo, vem comigo Louca, louquinha Dói-me nadinha Uma agachadinha Você tá soltinha Olha o show, olha o show Estourou de novo, vem vigário Vigário Estourei de novo, galera Vigário ao vivo aqui em Santos Santos Lopes Vem comigo Eu já falei pra ela Tem que botar pressão Faz que nenhum vigário O arrasta fogão Eu já falei pra ela Tem que ser assanhada Enfim, não faz o movimento Não importa com nada Enfim, não vai se movimenta Enfim, não vai se movimenta Toma mais uma tequila Quero ver se tu aguenta Enfim, não vai se movimenta Enfim, não vai se movimenta Toma mais uma tequila Vem comigo Louca, louquinha Dói-me nadinha Uma agachadinha Você tá soltinha Olha o show, olha o show Louca Louquinha Dói-me nadinha Uma agachadinha Você tá soltinha Vem comigo, barça Eu já falei pra ela Tem que botar pressão Faz que nenhum vigário O arrasta fogão Eu já falei pra ela Tem que ser assanhada Enfim, não vai se movimenta Não importa com nada Enfim, não vai se movimenta Pina vai se movimenta Toma mais uma tequila Quero ver se tu aguenta Pina vai se movimenta Pina vai se movimenta Toma mais uma tequila Vem comigo Louca Louquinha Dói-me nadinha Uma agachadinha Você tá soltinha Olha o show, barça Louca Louquinha Dói-me nadinha Uma agachadinha Você tá soltinha Vem comigo, vem comigo Olhou, pirou, entrou Na minha dobrou É o carro da balada É o carro do amor Virou, virou, entrou Na minha dobrou É o carro da balada É o carro do amor Não fique aí pensando Que é carro de família Na minha dobrou Eu boto é sete mina É tão confortável O banco reclinado Melhor que a Fiorino Maior que o Camaro Coloquei jogo de luz Estalei um frigo ao par O som batendo certo Suspensão a ar Dentro da minha dobrou Você se sente no céu Aqui não passa vento É melhor do que o autão Vem comigo Olhou, virou, entrou Na minha dobrou É o carro da balada É o carro do amor Virou, entrou Na minha dobrou É o carro da balada É o carro do amor Declina o banco Declina o banco Pra fazer strip-dip 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 Só fantasia Mas secreta Realiza Realiza Sim Olhou, virou Entrou Na minha dobrou É o carro da balada É o carro do amor Virou, entrou Na minha dobrou É o carro da balada É o carro do amor Estourei de novo Galera Vigário ao vivo Aqui é o seu Dom dos Lopes Estourou de novo Vem, Vigário 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 Não fique aí pensando Quem é carro de família Na minha dobrou Eu boto essa de mina É tão confortável Um banco reclinado Melhor que a Fiorino Maior que o Camaro Coloquei jogo de luz Instalei um frigo ao par O som batendo certo Suspensão a ar Dentro da minha dobrou Você se sente no céu Aqui não passa vento É melhor do que um hotel Vem comigo, vem Olhou Virou Entrou Na minha dobrou É o carro da balada É o carro do amor Virou Entrou Na minha dobrou É o carro da balada É o carro do amor Eu declinho o banco Pra fazer estripitinho 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 Sua fantasia Mais secreta Realiza Realiza Sim Vem comigo, gente, ó Olhou Virou Entrou Na minha dobrou É o carro da balada É o carro do amor Virou Entrou Na minha dobrou É o carro da balada É o Arrasta-bombom Alves Com o concordoso Vem comigo De lã de romba é fácil É mole É lindo Quero ver jogar a gata No fundo da filha De lã de romba é fácil É mole É lindo Quero ver jogar a gata No fundo da fiorina Vem comigo Estourou de novo, hein, vigário Estourei de novo, galera De lã de romba é fácil, é mole É lindo, quero ver jogar a gata No fundo da fiorina De lã de romba é fácil, é mole É lindo, quero ver jogar a gata No fundo da fiorina Botou com o ponto, fez cabelo igual um pagodinho Peguei em dar firro os donos Nem sabe que eu tô com o chino Correta tá adorando, grave empurrando tudo Tweet balanceado, menina chegando junto Quer dançar, vem pra cá Vem, vem, vem quebra tudo Que vigário é show E tá chegando junto Quer dançar, vem pra cá Vem, vem, vem quebra tudo Que vigário é show Vem comigo Se a coisa fica quente Meu amor não se esquece Que lá no fundo tem Tem uma colchonete Se a coisa fica quente Meu amor não se esquece Que lá no fundo tem Tem uma colchonete De lã de romba é fácil, é mole É lindo, quero ver jogar a gata No fundo da fiorina De lã de romba é fácil, é mole É lindo, quero ver jogar a gata No fundo da fiorina De lã de romba é fácil, é mole De lã de romba é fácil, é mole É lindo, quero ver jogar a gata No fundo da fiorina De lã de romba é fácil, é mole É lindo, quero ver jogar a gata No fundo da fiorina Montou o ponto, cês bebendo igual um pagodinho Peguei e dá firme os donos Nem sabe que eu tô puxindo Torreta tá atorando Grave empurrando tudo Tweet balanceado Menina chegando junto Quer dançar? Vem pra cá Vem, vem, vem Quebra tudo Que vigário é show E tá chegando junto Quer dançar? Vem pra cá Vem, vem Vem quebra tudo Que vigário é show Vem comigo Se a coisa fica quente Meu amor não se esquece E lá no fundo tem, tem uma colchonete Se a coisa fica quente Meu amor não se esquece E lá no fundo tem, tem uma colchonete De lã de romba é fácil, é mole É lindo, quero ver jogar a catar no fundo da fiorina De lã de romba é fácil, é mole É lindo, quero ver jogar a catar no fundo da fiorina É lindo, quero ver jogar a catar no fundo da fiorina Como é que é? De lã de romba é fácil, é mole É lindo, quero ver jogar a catar no fundo da fiorina Estourei de novo, galera Vem comigo, passa Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, 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 você tem mel nesse trem Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, 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 você tem mel nesse trem Vem comigo, vem comigo Vem comigo, vem comigo Vem comigo, vem comigo, aqui em São Doutor dos Lopes Maranhão Diz Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, 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 você tem mel nesse trem Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, 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 você tem mel nesse trem Primeira vez que provei, eu já me apaixonei Esse seu corpo tem mel e nele me lambuzei Sua doçura me veio, todo dia te querer Minha glicose subiu, me viciei em você E hoje eu vou beber, te leva pra namorar Vou te pegar duas coisas e fazer um tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Vem comigo, vem Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, 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 você tem mel nesse trem Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, 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 você tem mel Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, 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 você tem mel nesse trem Primeira vez que provei, eu já me apaixonei Esse seu corpo tem mel e nele me lambuzei Sua doçura me fez, todo dia te querer Minha glicose subiu, me viciei em você E hoje eu vou beber, te leva pra namorar Vou te pegar gostoso e fazer um tchau, 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 tchau Vem comigo, ó Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, 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 você tem mel nesse trem Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, 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 você tem Só vou assim, ó Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, 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 você tem mel nesse trem Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, 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 você tem mel nesse trem Vigari estourou de novo, galera Olha o show Alô, meu amigo Paulo Palmeira, um abraço Olha aí o sucesso do Arrasta Povão O Melô de Garota Virgem Estourou de novo, hein, Vigariu? Estourei de novo, galera Vem comigo Eu já sei que você vai embora Mas não vou deixar de gostar de você E quando for, vai lembrar de mim Oh, yes Daqueles momentos felizes que passamos Yeah, yeah, yeah Com amor Eu te amei Nunca vai pensar Que eu te esqueci, meu bem I love you Agora volte pra mim Vigariu! Carota Virgem, volta Estou voltando Que eu estou aqui esperando você Sozinho Sem ninguém para me amar Se você voltar, não te esqueço jamais Yeah, yeah, yeah Com amor Eu te amei Nunca vai pensar Que eu te esqueci, meu bem I love you Agora volte pra mim Vigariu! 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 Com amor Eu te amei Nunca vai pensar Que eu te esqueci, meu bem I love you Agora volte pra mim Garota virgem volta Estou voltando Que eu estou aqui esperando você Sozinho Sem ninguém para me amar Se você voltar não te esqueço jamais Com amor Eu te amei Nunca vai pensar Que eu te esqueci, meu bem I love you Agora volte pra mim I love you Agora volte pra mim I love you Agora volte pra mim I, 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 i Vem comigo! Mais um sucesso, tu arrasta, povão! Amor por você Não dá pra esconder O que eu sinto por você é bom Perdoa os meus erros, vem logo Claro eu sei, não sou ninguém Sem ter o seu amor Passa o tempo só lembrando aquele amor Que onde está, não sei Se vai voltar Não sei Não sei se vai voltar Doido pra te dar amor Não sei se vai voltar Não sei se vai voltar Não vai voltar Não sei se vai voltar Passa o tempo só lembrando aquele amor Um dia você volta para mim Amor por você Não dá pra esconder O que eu sinto por você é bom Perdoa os meus erros, vem logo Claro eu sei, não sou ninguém Sem ter o seu amor Passa o tempo só lembrando aquele amor E onde está, não sei Se vai voltar Não sei Não sei se vai voltar Doido pra te dar amor Não sei se vai voltar Não sei se vai voltar Não vai voltar Não sei se vai voltar Passa o tempo só lembrando aquele amor Um dia você volta para mim Estourei de novo galera Vem comigo Vem Amor por você Não dá pra esconder O que eu sinto por você é bom Perdoa os meus erros, vem logo Claro eu sei, não sou ninguém Sem ter o seu amor Passa o tempo só lembrando aquele amor E onde está, não sei Se vai voltar Não sei Não sei se vai voltar Doido pra te dar amor Não sei se vai voltar Não sei se vai voltar Não vai voltar Não sei se vai voltar Passa o tempo só lembrando aquele amor Um dia você volta para mim Vem comigo Massa Vigário ao vivo aqui em Santo Antônio dos Globos Maranhão Vale o show galera Estourei de novo em Vigário 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 Meu amor Nunca te esqueci Eu te amo demais Não é fácil pra mim Viver sem teus beijos Como te esquecer Oh O nosso amor não tem mais volta Eu sei Mas nunca esqueci do seu amor Onde está você? Volta por favor Para mim Não, não dá mais Pra viver sem você Não sou mais Não sou mais feliz Vem pra mim Vem pra mim Não, não dá mais Pra viver sem você Não sou mais Não sou mais feliz Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Estourei de novo em Vigário Vigário Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Meu amor Nunca te esqueci Eu te amo demais Não é fácil pra mim Viver sem teus beijos Como te esquecer Oh O nosso amor não tem mais volta Eu sei Mas nunca esqueci do seu amor Onde está você? Volta por favor Para mim Não, não dá mais Não, não dá mais Pra viver sem você Não sou mais Não sou mais feliz Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Não, não dá mais Pra viver sem você Não sou mais Não sou mais feliz Vem pra mim 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 Não, não dá mais Estourou de novo, hein, vigário? Eu gosto de forró e já dancei de todo jeito Já dancei cabeludo, dancei de cavanhaque Já dancei de bigode e nem tirei a barba Agora eu quero dançar, bela de um com meu amor Vou tirar a barba, cortar o cabelo, tirar o cavanhaque O bigode inteiro fica peladinho Sem nenhum pelo, dança com meu amor Naquele cheio de peladinho, 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 peladinho Peladinho com meu amor, peladinho, 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 peladinho É no forró que eu tô, peladinho, 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 peladinho Peladinho com meu amor, peladinho, 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 peladinho É no forró que eu tô Estourei de novo galera, no forró do Beladinho, vem comigo Eu gosto de forró e já dancei de todo jeito, já dancei cabeludo Dancei de camanhaque, já dancei de bigode E nem tirei a barba, agora eu quero dançar Peladinho com meu amor, vou tirar a barba, cortar o cabelo Tira o cavanhaque, o bigode inteiro, fica peladinho Sem nem o pelo, dança com meu amor, vem naquele cheiro Peladinho, 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 peladinho Peladinho com meu amor, peladinho, 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 peladinho É no forró que eu tô Peladinho, 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 peladinho Peladinho com meu amor, peladinho, 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 peladinho É no forró que eu tô Vem comigo Figário ao vivo aqui em São Paulo e dos Lopes Maranhão Vem Estourou de novo, vem figário Vem comigo Eu vou dizer pra você, dançar comigo é bom Cola seu corpo no meu, que bom, que bom Eu vou dizer pra você, dançar comigo é bom Cola seu corpo no meu, que bom, que bom Menina linda vem cá, vem dançar Menina linda vem cá, vem me amar Menina linda vem cá, vem dançar Sapadinho, sapadinho, sapadinho eu sou, eu sou, eu sou Coladinho, 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 coladinho no seu corpo eu tô Sapadinho, sapadinho, sapadinho eu sou, eu sou Coladinho, 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 coladinho no seu corpo Descendo, descendo, mexendo o popozão Subindo, subindo, com arrasta-pobão Descendo, descendo, mexendo o popozão Subindo, subindo, com arrasta-pobão O alô nosso patrão é o Nélio Mendoza E a primeira dama, Ana Mendoza Um abraço do Arrasta-Covão Vem comigo! Eu vou dizer pra você, dançar comigo é bom Cola seu corpo no meu, que bom, que bom Eu vou dizer pra você, dançar comigo é bom Cola seu corpo no meu, que bom, que bom Menina linda vem cá, vem dançar Menina linda vem cá, vem me amar Menina linda vem cá, vem dançar Menina linda vem cá, vem me amar Safadinho, safadinho, safadinho eu sou, eu sou, eu sou Coladinho, 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 coladinho No seu corpo eu tô Safadinho, safadinho, safadinho eu sou Eu sou, eu sou Coladinho, 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 coladinho No seu corpo eu tô Vem descendo, descendo, mexendo o popozão Subindo, subindo, com o arrasta-povão Descendo, descendo, mexendo o popozão Subindo, subindo, com o arrasta-povão